Boa tarde galera, que horas são agora, por gentileza, só para constar no vídeo aqui São 2 horas e 53 minutos da tarde E esse carro aqui era para ter ficado pronto às 3 horas, às 6 horas da manhã, tá? Porém, houve imprevistos, e quais foram? Esse carro aqui, ele apresentou um vazamento na bomba de água, tá? E uma coisa ingrata nesses motores GM16, tanto 16 quanto 8 válvulas É o tubo d'água que vai atrás do motor, tá? Essa daqui é a mangueira dos 16 válvulas, tá? Quando vaza a água do carro, a pressão dentro do sistema aumenta, e muito, tá? E acontece isso aqui, ó A mangueira do carro estoura, tem que retirar o tubo d'água para trocar a mangueira atrás, tá? Esse tubo d'água é fácil de tirar? Do motor 8 válvulas? É, é uma beleza Só que desse aqui, teve que desmontar metade do carro, retirar o alternador, tá? E para prosseguir a troca da correia dentada aqui desse carro, nós vamos trocar os dois rolamentos auxiliares A bomba E descobriu por que que tá vindo parar, ó Reparem, tá? Tá vindo parar muita sujeira dentro Dentro da caixa da correia, dentro do protetor da correia dentada, tá? Vamos substituir aí, que é praxe, os rolamentos, os redentores O tensionador E principalmente o rolamento, o tensionador do virabrequim Que, eu não sei se vocês já ouviram falar O rolamento, é... O retentor da bomba de óleo Ele costuma vazar Mas no caso dessa daqui, tá esparramando Não está vazando E outra coisa interessante que esse carro tem também É... Ele tá jogando óleo, ó Pela mangueira Pela mangueira de admissão de ar Tá? Por que que ocorre esse problema, galera? É... Motor aí com cem, cento e poucos mil quilômetros rodados aí Já tá na hora de trocar os anéis do carro Então, quando os anéis, com esse motor trabalhando Você põe o dedo aqui Ele chupa o seu dedo Certo? Com os anéis gastos, ele começa a soprar aqui Então ele acaba mandando óleo aqui E o óleo vai pra dentro Do coletor E vaza em volta da mangueira Tá? Então, o maior vazamento desse carro aqui É devido aos anéis estar ruim Esse carro aqui já esteve aqui trocando a junta da tampa de válvula Tá? E a junta da tampa ficou perfeita Não vaza nada Tá? Mas é capaz ainda de continuar sumindo o óleo Por causa dos anéis que tem que ser trocado Tá, galera? E... Uma coisa que eu achei legal nessa Zafira aqui, ó Ela... Tá vendo esse reservatório aí? Pegando na câmera aí, ó Isso aí é o sistema de direção hidráulica do carro, galera Eu vou dar um alerta legal aí, ó Porque o óleo que vai ali Não é aquele ATF comum Tá? Você para aí numa casa de troca de óleo O cara, ah, vamos trocar o óleo na direção? Vamos Retira o óleo dali Coloca o óleo comum Manda a bomba pro saco Isso aí deve ser por volta de mil Mil e poucos reais Pra recondicionar uma bomba dessa Tá? Então se você não quer ter problema com esse sistema Não mande no porcânico Não mande na casa de óleo do Chiquinho Que vocês vão arrumar pra cabeça Tá? É... Um carro que é comum essa bomba aí É a linha Peugeot 307 Tá? Acontece que o frentista vai e completa o óleo da caixa E duas semanas depois a caixa... A bomba para de funcionar E a caixa de direção fica pesada Aí você leva no mecânico A bomba foi pro saco Ninguém sabe explicar o porquê Mas a grande razão O grande motivo É óleo inadequado no sistema Tá? Então, os curiosos é que gostam de ficar completando o fluido do carro aí Levar pra um especialista Tá, galera? Não é levar em qualquer oficina Não, qualquer óleo é óleo Não caia nessa Que vai entrar pelo cano, tá? E agora eu vou sair correndo aí atrás dessa mangueira aí E o dono do carro vai ficar surpreso aí com Uma quantia um pouco a mais aí Devido a ter estourado essa mangueira Tá? Essas bombas d'água, ela nunca vaza É difícil ela dar problema quando tá funcionando em baixa velocidade Ela costuma dar problema mais quando tá funcionando em alta E quando ela tá funcionando em alta Você não percebe lá dentro o vazamento de água Porque o ponteiro não sobe devido ao movimento do carro Muito vento vindo na frente do carro Então ninguém repara o ponteiro subir Certo? Aí quando tá chegando perto de casa lá Que pare em algum lugar Quem fala Olha, seu carro tá jogando água no chão Tá? Aí já é tarde Aí já foi bomba Já foi mangueira E esse aqui ainda deu sorte Que a junta do cabeçote não acompanhou esses dois Tá? Então vai fazer manutenção do carro, galera? Muito detalhe Outra coisa também aqui, ó Pra se reparar Tá? É a quantidade de corrosão Dentro do tubo Tá? Ó, ferrugem Isso daqui, galera O dono desse carro aqui Disse que quando comprou o carro Ele veio com aditivo, tá? E isso aí tá provando Que não é totalmente certo Esse carro aqui andou muito tempo sem aditivo Tá? No sistema de arrefecimento E aditivo no sistema de arrefecimento, galera? Não é assim Ah! Eu comprei um litro e coloquei Não Tem que ler na embalagem do produto A diluição do produto correta, tá? Tem aditivo que trata até de 8 litros de água Tem aditivo que trata 10 litros de água E tem aditivo que é 40% de aditivo e 60% de água Certo? Ou seja, pra 10 litros aí Você usa 4 litros de aditivo Então, abra o olho aí Pra não acabar fazendo a manutenção inadequada, tá? As fábricas de aditivo e montadoras Não falam Mas o uso inadequado A quantidade inadequada de aditivo no motor Pode tornar o aditivo alcalino Ou seja, ele vai ficar ácido E vai começar a corroer o motor Aí vai dar má fama pro aditivo E vai andar só com água E vai piorar a merda Então Cuidado aí quando for fazer Ah, quando for colocar aditivo no carro Aí não é só arrancar a mangueira do carro Escoar a água E botar um litro de aditivo não Veja A diluição correta, tá? Eu vou buscar a mangueira E nós vamos montar isso daqui E se tudo der certo Calculo eu que até umas 6, 7 horas da tarde Ela vai tá rodando bonitinha Falou, até mais